Os estudantes que não participaram do ENAD 2012 por motivo de saúde, por se encontrarem em programa de mobilidade acadêmica ou outros impedimentos, tem até o dia 11 de janeiro para apresentar a justificativa à instituição onde estão matriculados. Quem estiver formando nos cursos avaliados em 2012 e não compareceu à prova, ficará em situação irregular e não poderá concluir o curso de graduação. Mais informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. Obrigado.